Vamos agora conversar com a rádio CBN aqui de Brasília, Nara Lacerda, bom dia. Bom dia, bom dia ministro, bom dia a todos. Ministro, ontem o governo mais uma vez não conseguiu levar a votação à lei geral da Copa lá no Congresso Nacional por causa da crise entre o Palácio do Planalto e a base aliada no Congresso. O senhor já esteve no Congresso Nacional antes de ocupar o Ministério. Como é que o governo pretende levar a negociação com os pares do senhor anteriormente lá no Congresso Nacional? Porque a votação da lei geral da Copa é um assunto urgente para a boa realização do Mundial aqui no Brasil e até mesmo para os preparativos. Como é que fica essa questão, ministro, depois da derrota de ontem lá no Congresso? Olha, no Congresso ninguém escapou de derrota até hoje, nem o governo militar. O que o governo militar fazia era fechar o Congresso, o que também não é solução para nada. Então, o Congresso é uma instituição do Estado brasileiro, da democracia, e o Congresso, às vezes, toma decisão ou decisões que contrariam o governo. Isso aconteceu no governo do presidente Lula, Fernando Henrique, do Geisel, do Itama Franco, do Collor. Ah, Collor, cuidado. Isso aí foi a situação mais extrema. O Congresso tirou o mandato do presidente. Então, isso é uma coisa previsível na relação entre as instituições do Brasil. Então, o governo tem que negociar, encontrar um caminho, votar e resolver a questão dessa forma. Mas eu gostaria, com uma pergunta de Brasília, de cumprimentar o Distrito Federal, de cumprimentar Brasília pelo estádio que está construindo. Daria orgulho ao presidente Juscelino, ao patriarca da independência, José Bonifácio, que primeiro sonhou em transferir a capital para essa região do Brasil. Ao presidente Floriano Peixoto, que mandou a primeira missão, a missão Cruz, para localizar a construção de Brasília. É claro que isso dependesse dos pessimistas. Nem José Bonifácio tinha pensado em fazer Brasília, nem a missão Cruz tinha chegado por aqui, nem o Juscelino tinha desembarcado e, muito menos, o estádio teria sido feito. Mas Brasília também constrói um belo estádio e sediará, creio que com muito sucesso, a Copa do Mundo de 2014.